No vídeo anterior acompanhamos Iruma chegando até o submundo após ser comprado pelo Lord Sullivan, e lá ele é matriculado na escola Babels para seres demoníacos, onde constrói uma grande amizade com os demônios Asmodeus e Clara Wallach, e junto eles enfrentarão diversas aventuras na intenção de subirem de rank. Fala galera! Hoje no resumindo animes nós vamos acompanhar a segunda parte de Welcome to Demon School, e pessoal nós estamos quase chegando a 400 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também caprichar no like para bater a meta de 5478 likes, e agora bora lá! Começamos com os batalhadores caçando os melhores alunos do primeiro ano para que eles se juntassem aos seus grupos, e alguns deles visam logo Asmodeus, por conta da sua fama e linhagem, só que o jovem dispensa todos eles para ficar ao lado de Iruma. Em determinado momento as coisas ficam fora de controle, com os batalhadores encorlando calouros por todo o colégio. É quando a Mary surge com outros membros do conselho estudantil, colocando Orden na escola com sua presença imponente. Nessa hora, Iruma enfim descobre que a Mary é a presidente do conselho e fica chocado com a notícia. Depois ele fica ainda mais chocado quando ela caminha até ele e o convida para se juntar ao grupo dela. Mais tarde, Iruma, Asmodeus e Clara vão até a torre dos batalhadores, onde ocorre uma espécie de feira para promover diferentes grupos, e quando o trio está conversando com alguns outros calouros, o anel no dano de Iruma enlouquece. Ele arrasta o garoto pelos corredores e o faz se chocar com o Homem Kirill, um veterano no clube de batalhadores dos aparatos mágicos, de rank número 2 Beth, e que vivia tossindo sangue por conta de possuir um corpo bastante frágil. Após o encontrão, Kirill reconhece um anel no dedo de Iruma e diz que ele deveria ter sido atraído pelo seu colar, que era feito do mesmo metal que o objeto, e Kirill o completa, contando que criou o colar pois tinha pouca magia e usava o artefato para estocá-la. O cara também revela que pretendia criar mais amuletos como aquele, na intenção de melhorar a vida para todos os demônios iguais a ele. Já em casa, Iruma conta ao avô o que havia acontecido na escola e o Lord Sullivan faz uma magia de afinamento para impedir o anel de sair do controle de novo. Em seguida, ele ensina o neto a controlar seus poderes. Primeiro, o velho mostra a Iruma a magia Raphire, que era capaz de criar as chamas roxas demoníacas, e explica que existem três níveis de força, o mais fraco é maligno, depois demônio e o mais poderoso é Ifrit. Contudo, ele recomenda que o jovem não use nenhum nível acima de maligno, então Sullivan ensina mais uma magia para Iruma. Essa se chamava Pandorula e o rapaz só poderia usá-la em último caso, por conta desse feitiço liberar o potencial total do anel e sugar quase toda a sua energia. No dia seguinte, Iruma e os amigos continuam com seu passeio pelas diferentes turmas de batalhadores, quando Iruma é surpreendido por uma explosão causada por Kiryu. Após o menino humano se certificar de que o demônio estava bem, o veterano explica que aquilo havia acontecido enquanto ele tentava fazer o seu novo aparato funcionar, e mostra para Iruma sua máquina chamada Gabuko. E aí Kiryu conta que o objetivo do aparato era fortalecer os poderes dos demônios que possuíam com pouca magia, porém Gabuko não funcionava corretamente, porque ele não conseguia concluir o quebra-cabeças que funcionava como núcleo da máquina. É então que Iruma entra em ação, ao utilizar as habilidades que ele adquiriu em um de seus trabalhos antes de ir para o inferno, e rapidamente monta o quebra-cabeça em formato de coração, deixando Kiryu extremamente feliz por ter enfim consertado seu aparato. Em paralelo, a Mary decora a sala do conselho estudantil de acordo com o mangá Memórias do Primeiro Amor, tudo para agradar Iruma. E quando ela já tinha perdido as esperanças de que o seu menino ia aparecer, ele chega e revela a ela que entraria para os batalhadores dos aparatos mágicos junto de seus dois amigos, Clara e Asmodeus. Aquilo deixa a Mary bastante irritada, pois queria que Iruma se juntasse a ela, e depois de horas se explicando, Iruma consegue enfim esclarecer as coisas. Longe dali, o Lorde Sullivan está na Torre de Babel, que era o local onde os 13 Coroas se encontravam, e eles são os demônios de maiores ranks do inferno. Lá Sullivan está reunido com a demônia Levi e o demônio Belial, outros dois membros dos 13 Coroas, discutindo para ver quem tinha o neto mais fofo. E nessa hora descobrimos que esses três eram chamados de os três grandes, por conta deles seriam os candidatos a próximo demônio rei. E após eles encerrarem a discussão sobre os netos, Levi e Belial sugerem que Sullivan seja o novo rei demônio, por conta das habilidades dele. No entanto, o velhote recusa, pois agora tinha um neto para cuidar. A seguir eles dão a reunião por encerrada, mas antes que Sullivan pudesse ir embora, ele é parado por Azazel Henry, o pai de Ameri e responsável pela polícia demoníaca, além de ser um dos 13 Coroas. Ele mostra uma intimação para Sullivan, dizendo que o demônio tinha ido até o mundo dos humanos sem permissão e o escolta até a delegacia. Então Sullivan pede a Annabérius que assuma a função de diretor substituto, enquanto eles estivessem resolvendo essa situação, ao mesmo tempo em que os alunos começam a se preparar para a festa dos batalhadores, que seria algo correspondente ao dia dos pais. Iruma, que não sabia da situação de Sullivan, Sullivan fica bastante animado com a chegada do festejo, já que no mundo humano ele nunca participou de nada parecido, por conta dele nunca ter frequentado a escola. Assim, ele, Asmodeus, Clara e Kirill começam a planejar a apresentação que seu grupo de batalhadores faria no festival, e Iruma tem a ideia de criarem fogos de artifício. Desse jeito ele procura Ameri em busca de um mangá de memórias do primeiro amor, onde os personagens viam uma queima de fogos, com o intuito de mostrar para os companheiros como eram aquelas luzes. Inicialmente Ameri se recusa a se emprestá-lo, mas no fim acaba cedendo, e com base naquilo, os batalhadores dos aparatos mágicos conseguem recriar os fogos de artifício. À noite, o grupo dorme no colégio para se preparar para a festa que aconteceria dentro de alguns dias, quando Kirill revela aos demais que a habilidade que ele herdou da sua família consistia em criar uma barreira invisível ao seu redor, por isso o cara não se machuca quando as coisas explodem. Depois, o quarteto começa a brincar de guerra de travesseiros, e assim que todos se cansam, o celular demoníaco de Kirill toca, e ele sai dizendo que era o seu mentor. Do lado de fora, o rapaz atende o telefone, e descobrimos que o mentor dele era o demônio Baal, um dos 13 grandes do inferno, e líder do exército demoníaco do sul. E Baal informa para Kirill que ele havia denunciado Sullivan para as autoridades, e pede que o aprendiz esteja preparado para o plano deles de destruírem a escola Babels. No dia seguinte, dois professores informam que o grande prêmio para o grupo de batalhadores que tivesse a melhor apresentação seria que o presidente do clube subiria dois ranks, enquanto os demais subiriam um, bem. E isso deixa Iruma bastante empolgado, ainda sem saber sobre a prisão de seu avô. Já Kirill dá um perdido nos amigos, e vai até uma sala secreta da escola, onde descobrimos que Gabuco na verdade tinha sido criada para o plano de destruir o colégio, e não aumentar os poderes dos demônios sem magia. E Kirill fica ansioso para pôr o plano em prática, só que do nada, Iruma surge na sala secreta, surpreendendo o veterano. E aí o garoto conta que chegou até ali por conta do seu anel, que mais uma vez o atraiu até o colar de Kirill. E quando Iruma questiona que lugar era aquele, o veterano apenas diz que era um antigo cemitério dos batalhadores dos aparatos mágicos, que seu mentor havia lhe mostrado. E ingenuamente, o menino humano acredita. Depois, Iruma pede para Kirill que eles fizessem de tudo para ganhar o prêmio de melhor apresentação. E a empolgação do menino contagia o cara, que tem um rápido flashback no passado, onde ele brincava com uma menina, e em seguida Kirill diz que Iruma era ambicioso igual a ele. A seguir, os dois saem da sala secreta, e Kirill pede que o amigo não revele nada sobre o lugar para ninguém. Na manhã seguinte, na mação do Lorde Sullivan, Iruma se mostra preocupado pelo sumiço do avô, mas é tranquilizado por ópera, que diz que o velhote não faltaria a apresentação do amado Neto. Já na escola Babels, os alunos fazem os últimos preparativos para o grande festival, e Iruma, Asmodeus e Clara conhecem um pouco do que seus amigos estavam preparando. O grandaleão Sabro, que tinha se juntado aos batalhadores do demônio rei, pretendia fazer uma apresentação sobre o antigo soberano das trevas. Já um outro calouro chamado Jazz, que tinha se juntado aos batalhadores de novas magias, afirma que ele e seu grupo tirariam água de uma pedra. E por fim, o novato Jack Slyad, dos batalhadores de games, conta sobre um chapéu de feitiçaria virtual que iriam expor. Depois disso, Iruma e os outros dois companheiros percebem que os fogos haviam desaparecido junto com Kirill. Então eles começam uma busca por toda a escola, mas Iruma nem pensa em procurar na sala secreta, e lá é exatamente onde Kirill estava com toda a carga de fogos, se preparando para pôr em prática o seu plano de explodir a escola. Ao mesmo tempo em que Baal está na delegacia conversando com Azazel, enquanto Sullivan ainda é mantido preso, e o pai da Mary começa a desconfiar de toda aquela situação. De volta à escola, vemos alguns alunos se reunindo no pátio principal para guardar o badalar do sino da escola, que marcaria o início dos festejos, e nessa hora descobrimos que o plano de Kirill era detonar a carga de fogos de artifício bem ali, causando uma explosão que finalizaria vários estudantes. Sem demora, o líder dos batalhadores dos aparatos mágicos quebra o seu colar, fazendo aparecer barreiras invisíveis por toda a escola e ao redor dela, conseguindo assim aprisionar todos no local. Contudo, logo eles percebem algumas falhas nas barreiras por onde conseguiram passar, e o diretor interino Naberius, na tentativa de impedir que o pânico se espalhasse, tem a ideia de dizer que aquilo fazia parte do festival, e pede que todos os alunos se reunissem no pátio principal, junto dos demais professores. Só que ele mal sabia que esse era exatamente o plano de Kirill. Enquanto isso, o cara está na sala secreta, onde coloca a carga de fogos de artifício na máquina Gabuco, que ele passa a chamar de destruidor de escolas. A seguir, ele cria um mapa tridimensional do colégio, para checar a posição de todos os estudantes, e percebe que tinha alguém indo em sua direção. Do lado de fora, vemos que aquele era Iruma, que estava conseguindo correr através das falhas nas barreiras por conta de Clara ter invocado os rodadinhos de papel, e Asmodeus tê-los enfeitiçado para encontrarem um caminho até a sala secreta, através das paredes invisíveis. Em paralelo, Naberius percebe o quanto aquela magia era poderosa, quando ele destrói uma barreira e ela logo se reconstrói, porém isso não impede ele de abrir caminho por elas, com a ajuda de seu poderoso familiar, Ser Betty. Assim, o diretor interino chega até o arquivo da escola, onde começa a pesquisar por alunos com poderes de criar barreiras, e logo encontra a ficha de Kiryu, alertando todos os professores para que o capturasse. Enquanto isso, no pátio principal, os alunos se distraem sem ter noção do real perigo, menos a Mary, que percebe que algo estranho estava acontecendo, e se mostra preocupada com o Iruma. Assim que o menino humano chega até a sala secreta, Kiryu revela seu plano para ele, e conta que quando era criança, sua poderosa família conhecida como barreira de ferro, o desprezou por conta deles serem famosos, e possuírem uma grande reputação no submundo. De forma que um descendente que quase não tinha magia como Kiryu apenas os envergonharia, e por isso até a própria mãe do garoto virou as costas para ele. Desse jeito, Kiryu foi mandado para um colégio correcional chamado Jardim de Delinquentes, e lá conheceu uma jovem que se tornou a sua única amiga. Um dia, alguns valentões arrancaram da moça seu brinco, que era de uma herança de sua falecida avó, e o jogaram em um rio. Contudo, Kiryu consegue usar seus poderes de criar barreiras para parar o brinco antes que ele caísse na água. Só que em sua felicidade por conseguir fazer aquilo, ele acaba se distraindo e a barreira se quebra. Então, o garoto se virou para a amiga e viu a expressão de desespero no rosto dela, e a partir daí, Kiryu descobre que adorava ver os outros com essa cara de desesperados. Um tempo depois, o jovem Kiryu chega até a Academia Bábius, onde se encontra com um baun no clube de batalhadores e os aparatos mágicos, e conta para ele sobre sua experiência no Jardim de Delinquentes. E nessa hora, descobrimos que ele tinha dado um de seus chifres para a moça, como compensação por ter deixado o brinco dela cair, já que uma vez ela tinha falado que achava os chifres dele lindos, e isso apenas serviu para deixá-la enojada com a situação, deixando Kiryu ainda mais feliz. Baal, vendo o quanto a mente do garoto era distorcida, dá a ele um líquido para beber, e conta ao menino que ele pretendia estabelecer o caos no submundo outra vez, pois o lugar tinha se tornado civilizado demais para o seu gosto, e para isso contaria com a ajuda de Kiryu. Já no presente, o cara diz que podia ter impedido Iruma de chegar até ali, mas queria ver a cara de desespero do rapaz quando ele descobrisse que seus amigos seriam brutalmente finalizados. No entanto, apesar de estar surpreso, Iruma se mantém bastante controlado, pois em sua vida no mundo humano, o jovem aprendeu que em situações como essa, ele nunca deveria se desesperar. Isso deixa Kiryu extremamente irritado, e tudo ainda piora quando Iruma retira a carga de fogos de artifício de Gabuko, e pula com ela pela janela, na intenção de fazer com que aquilo explodisse no céu longe dos demais alunos. Porém, por mais que Iruma use o nível Ifrit do poder do anel, ele não consegue quebrar a barreira colocada por Kiryu, e o louco fala que ele só conseguiria fazer aquilo se tivesse o poder de Sullivan, por isso o velhote estava preso. Essa era a informação que Iruma precisava, e ele usa o feitiço Pandorula, que libera todo o poder do anel para romper a barreira, fazendo os fogos explodirem longe da escola. Nesse instante, percebemos que asas momentâneas tinham surgido nas costas de Iruma, e o vemos cair esgotado pelo esforço, mas Kiryu impede de cair no chão com uma das suas barreiras, ao mesmo tempo em que os demais alunos ficam maravilhados com as luzes no céu, sem saber da real situação. E é quando Kiryu percebe que ao contrário do que ele achava, Iruma era bem diferente dele. Contudo, o perigo ainda não tinha passado, pois bolas de fogo incandescentes começam a cair do céu em direção aos alunos. Por sorte, o Lord Sullivan estava voando em direção ao castelo naquele exato momento, após receber uma mensagem do Professor Nabilius, que para isso usou as habilidades da família Bart Robin, um professor novado que é capaz de tirar uma flecha mágica de tamanho poder que atravessa qualquer barreira para chegar em seu destino final. Então Sullivan redireciona as bolas de fogo para caírem fora dos terrenos da escola, e isso causa uma nova leva de de belas luzes que deixam os estudantes ainda mais impressionados. A seguir, Kiryu é levado preso, mas antes de ir, ele deixa um aviso em sonho para Iruma, que ainda estava desacordado, dizendo para o rapaz somar cuidado com os seguidores dos progenitores, e nós ainda descobrimos que Kiryu havia assumido toda a culpa, dando cobertura para Baal. Depois, Iruma desperta no colo de Sullivan, e o velhote põe o neto a par de todos os acontecimentos, e em seguida leva o jovem para o pátio principal, onde Iruma é ovacionado pelos demais alunos, por conta da chuva de fogos de artifício. E após toda essa confusão, enfim é dado início ao festival dos batalhadores, onde vemos a louca família de Clara e a bela mãe de Asmodeus, Amarilles, que é uma demônia extremamente atraente e líder da luxúria das treze coroas. Iruma fica maravilhado ao ver todos com suas famílias, e por um instante se entristece por não ter a sua própria, até que Sullivan surge com ópera, e o trio passa uma bela e agradável tarde passeando pelo festival. À noite começa a cerimônia de premiação da feira, e as batalhadoras sucubas ficam em terceiro lugar, ganhando uma nova e luxuosa sala para o clube. Já o segundo lugar fica com os batalhadores de novas magias, que ganham um ano de água benta negra para ser usado em seus experimentos, e por fim o primeiro lugar fica com os batalhadores de transmissão, que mostraram bastante empenho a não interromperem seus trabalhos nem durante a crise. Isso deixa todos surpresos, pois os alunos esperavam que o grupo de Iruma ganhasse por conta dos fogos de artifício. Nesse instante, o professor Nabirio surge no palco, informando que naquele ano tinha sido criado o novo prêmio da trapaça, e esse tinha ficado para os batalhadores dos aparatos mágicos, e esse prêmio é uma daquelas coisas do roteiro, porque na minha visão não tem muita lógica o argumento que usaram para os batalhadores de transmissão ganharem, até porque para os alunos toda a confusão não passou de uma atividade feita pelos professores. No dia seguinte, Azazel vai até a Iruma na escola para interrogá-lo, pois suspeitava que Sullivan mantivesse no submundo contra sua vontade, e o demônio conta a Iruma fala sobre quando encontrou um humano, apagou suas memórias e o devolveu ao mundo da superfície. E antes que ele pudesse oferecer ajuda ao menino, a Mary surge e desvia o foco do pai, ao contar que conhecia Iruma muito bem, pois eles se reuniam a sós várias vezes. Só que aquilo não cai muito bem, e quando ela tenta explicar, a garota omite o fato dos mangás, e apenas fala que eles se encontravam para falar de amor e sobre o futuro. Aquilo faz o cara passar mal de fúria, ao imaginar a filha se casando com Iruma, e rapidamente a moça tira Azazel dali, com a desculpa de levá-lo à enfermaria, e deixa Iruma pensando na história que ele tinha lhe contado. No outro dia, os alunos da classe de desajustados estão reunidos na sua sala, quando Shex fala para Iruma sobre uma ídolo teen chamada Korumu, que iria fazer uma apresentação em um lugar chamado Makubari-dome. Porém, como Iruma é um humano, ele não conhecia a famosa e nem os costumes do submundo. É então que Asmodeus explica que todo demônio enfrenta o chamado ciclo maligno, que era uma fase onde os seres demoníacos sentiam muita vontade de fazer maldades. E para descarregarem esse estresse, eles tinham diversas atividades, como jogar videogame e assistir a shows. Longe dali, vemos Kurumu se preparando para a apresentação, e descobrimos que ela na verdade era Kurosel Kerori, uma jovem que também fazia parte da classe de desajustados, e que tinha raiva de Iruma devido a sua grande popularidade. Nessa hora também é revelado que a moça era tão obcecada pela fama por conta de nunca ter se destacado nos estudos, como seus irmãos. No entanto, ela era obrigada a manter a sua identidade sob sigilo. Na noite do grande show, a garota vê Iruma na na plateia, ficando bastante irritada, e para piorar, o garoto ainda ganha um passe aos bastidores para conhecer a cantora pessoalmente. Lá, Kerori tenta manter a descrição, enquanto fica se remoendo por dentro, e por mais que tente manter a sua identidade em sigilo, Iruma acaba descobrindo quem ela é. Isso a deixa frustrada e com medo de seu segredo ser revelado, mas isso tudo some quando Iruma diz que não é popular por querer, e pede para que a moça o ensine a ser discreto igual ela é no colégio. Isso faz a jovem superaquecer de tanta raiva, e ela acaba desmaiando com uma febre enorme. Tudo porque a família de Kerori tinha a habilidade de criar gelo, de forma que superaquecer era perigoso para ela. Então, Mar Basmara, a agente da ídolo Tim, surge dizendo que existiam apenas duas formas de curar a febre da garota, uma era convocando um médico, porém isso arruinaria o disfarce dela, e a outra seria chamar a sua família, mas eles moravam muito longe, e aquilo demoraria. Nesse instante, Kerori desperta ainda enfraquecida, e fala que iria fazer o show de qualquer jeito, para mostrar a sua família que sempre a tratou com frieza do que ela é capaz. Só que sem forças, a moça acaba desmaiando de novo. Mais tarde, ela desperta arrasada por ter perdido o show, quando se dá conta de que Iruma, as modelos e Clara estavam no palco entretendo a plateia enquanto ela se recuperava. E ao ver que os dois garotos estavam disfarçados de cantoras Tim para ajudá-la, o respeito dela por Iruma cresce consideravelmente, então ela se veste de koromo, e sobe no palco para terminar o show ao lado dos novos amigos. Após a apresentação, Mar Basmar vai até Kerori, e entrega a ela uma carta de sua família, que tinha ido até o local para curá-la. E nessa hora, descobrimos que apesar do jeito frio deles, a família da garota demonstrava se importar muito com ela, ao dizerem que não assistiam aos shows de koromo pessoalmente para não deixá-la nervosa. No outro dia, vemos que o trio tinha informado por Iruma, as modelos e Clara, tinha ficado bastante popular, o que deixa Kerori irritada por novamente o neto do diretor ter chamado a atenção, mesmo que ninguém soubesse que a cantora era ele. Contudo, Kerori não pode deixar de demonstrar gratidão por Iruma, começando assim uma nova amizade. Um tempo se passa, e vemos que Iruma agora está totalmente adaptado ao submundo, passando seus dias felizes, seja na escola, em casa, ou lendo o mangá Memórias do Primeiro Amor para a Mary, que parece cada vez mais interessada no garoto. Um dia em sua cama, o garoto se dá conta do quanto estava confortável no submundo, e aquilo o deixa um pouco preocupado. Na manhã seguinte, o menino vai para a escola com um semblante fechado, e aquilo faz as modeus e Clara perceberem que o seu amigo estava triste por algum motivo. Então eles decidem alegrá-lo fazendo comida para ele, só que isso acaba se tornando uma competição de culinária entre os dois. E na hora em que eles dão seus pratos para que Iruma escolhesse qual era o melhor, o menino humano fala que os dois são bons, e mostra aos amigos que eles eram melhores unidos. E encerramos essa temporada com o Iruma refletindo que nunca havia tido amigos antes, e que apenas encontrou a amizade ali no submundo. E esse anime ainda conta com uma cena pós-créditos, que mostra o Lord Sullivan em ópera indo até o quarto de Iruma acordá-lo em uma manhã, e encontrando o garoto completamente mudado. Fala galera, vocês teriam coragem de estudar em um colégio repleto de demônios? Me contem nos comentários. E se vocês querem as continuações aqui no canal, vamos caprichar no like para bater a meta. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.